o que é pessoal bom então quanto à dúvida que a gente teve no primeiro tutorial é sobre o single operator all band ele é o single operator todas as bandas e todos os modos tá nos modos o ssb e cw ficam no mesmo tá não tem variação lá no ssb aqui onde vocês vão pegar o o arquivo tá o zipado quando você clicar aqui você vai abrir uma outra janela e vai te dar a opção de você a um zip na tirado do zíper o o que acontece quando você clica naquele link nesse link aqui quando você clica nele abre essa página que você não vê nada mas você vem aqui na tua certa clica lá ele tá aqui aí você clica aqui nessa parte tá nessa pasta o que que ele vai fazer ele vai abrir e se ele pode acertar então ele vai abrir aqui ó pra você fazer o download aqui no meu caso ele fez zipado menino tá você pode clicar aqui com o lado direito e abrir você tem que abrir não pode deixar ele zipado não tá não tirar ele zipado mas eu de tanto fazer aqui ó até escolher aqui eu tenho ele aqui ó um dois três se você precisar dele até te manda tá bom lá tem certeza que dele é assim eu removi aquele lá tá aqui eu tenho ele aqui ó aberto tá aí você copia ele copia que eu simplesmente isso fecha fecha aqui são onde logo vai ser enviado você já viu né no outro vídeo tutorial tá do agora cara né olha só os planos aqui tem um onde serão postados aqui onde você vê o novembro um é a máquina não sei que que ele se sabe dar para novembro não vai dar zip é outro deve ser um outro te instruindo a fazer que eu vou te ensinar agora lembra que eu copiei ali beleza né gravação de vídeo continua então beleza então o que a gente vai fazer aqui vamos na pasta do novembro é um mike mike aqui em documentos tá procura novembro é um mac mais cadê a ele que dá dois quilos o arquivo que você copia qual o nome dele o descer e agora onde a gente vai colocar ele na o ser defnei de contas o dc falou abril vai soltar ele aqui aqui já tem de vários contextos vhf araucária o dc tá aqui não abre ele não tenta abrir não mexe nele não deixarei porque porque ele vai criar aqui no teu novembro mais que mais ele vai criar aqui ó eu vou abrir o mesmo na casa você vai abrir um novo tá você cria aqui abrir um novo tá meu já tá aberto você vai ter uma listagem lá no novo eu vou voltar lá no novo tá aqui ó meu login da tabá você vai abrir um novo logo aí você vai procurar aqui na listagem aqui na listagem que é grande tá você vai na letra ver aqui ó ver ó tem o traço essa alta américa vhf araucária essa alta américa tá bom aí você vai criar vai dar um clique aqui quando você der um clique aí você vai cair aqui ó vai cair aqui ó você vai cair aqui aí você vai disse definir se é sim golpeador como agora é o ney minha todo mundo é sim operador banda todas as bancas e vão parar em seis metros e vai operar em dois metros beleza se for todas você for todas você deixar ao tá é potência potência aí não importa é tudo louco mesmo tá se você for operar em fm em dois metros você coloca só fm aqui tá em dois metros se você for operar só fm ou em dois metros você só que colocar para você colocar por lá coloca fm aqui ó fm sim operador tá beleza e a banda você tem que colocar que dois metros ok nós vamos supor que camarada que irá operar seis metros também aí bota ao se ele for fazer só a ssb lá em ao aí faz isso se ele for operar ssb e cw e fm 2 metros não tem outra opção essa que é ssb mais cw todo contato que você fizer em fonia você vai ter que colocar no ssb lá não é alterado lá no seu logo a categoria valeu não tem problema estação fixa assistido é que você vai usar a internet você pode não usar a internet depois não assistindo é a transmissor é um ou muito importante isso aqui ó o que você vai mandar 100 gg 87 com o bec vá você tem que botar o teu grid locata com 6 1 2 3 4 5 6 não esqueça de colocar o teu prefixo aqui tá eu vou ver se é um outro jeito aqui fora até um outro jeito ali hoje só o meu principal foi aqui um a x tá bom e aí eu vou dar ok pronto dei ok ele vai sair daqui vai preparar meu logo ali preparou meu lado tá ok então vamos supor que você não esteja com o computador ligado ao rádio então você aqui digita logo uma freqüência de contato tá 145 e 300 da ente olha que a freqüência vem aqui pra cima folia 6 metros 50 e 100 beleza cw poderia ser um pouco menos 50 e 100 cw e vhf 145 e 100 acho que é menos né depois eu vou dar uma olhada lá mas é mesmo 50 50 e 50 tá bom pessoal bom então tá feito aqui você pode aqui começar a digitar papa yank um alfa alfa entre você dá um barra de espaço aí vai dar o grid locata dele gg 87 bravo delta por exemplo aí tu dá um barra da ente aí já entrou aqui tá bom aí você quer gerar o cabrinho quando você terminar o contexto você vai gerar o cabrinho eu tenho eu tenho aí tutorial de como fazer isso tá essas janelas aqui eu também estou explicando lá no outro tutorial como abrem essas janelas tá então a gente vai gerar o cabelo aqui ó clica aqui clica aqui no file a antes de ficar aqui ó você tem que configurar aqui a sua estação bom fica aqui ó no segundo change station aí você tem aqui ó tem que sonho a x meu nome endereço é o meu grid não pode esquecer tá a licença estação é a mesma que aqui em cima tá antena esse negócio não tem problema não sai no lá no log tá é a rl dx tá o clube que você pontua rio dx grupo pode pontuar cdr é o araucário mesmo o cabreúva é o o dx é outros grupos aí tá aí você adiciona então vai gerar o cabrinho ó clicou em file vem aqui ó gerar cabrinho clica 500 ó gg cabrinho é isso aí você operou gg 87 que o beck bravo sim aí você tá ok aí você vai ser sim vou pereira o antemissor todas as bandas mix e potencial ou estação fixa sim mesmo assim ele ainda vai te pedir aqui eu vou botar aqui na área de trabalho se consigo que acharam não acho que não quero eu comer eu vou botar aqui é bom aí eu vou criar ele aqui com um colocar no caso é ponto log né ponto log ok aí tu salva ele aqui não pode salvar ele beleza e aí antes de salvar ele ainda fala isso aqui para você ó editar clica aqui em editar e dá uma olhada para ver se está tudo certo o grupo a não cara vhf assistido operador papapá ver se o endereço está certo muito muito importante isso aqui ó gg 87 que beck bravo só que tem que tá aqui no caso é que só tem um contato mesmo né aqui ó 144 mil não dá mais lá não dá lá a freqüência que foi lá que eu coloquei não adiantou nada ele não precisa tá só botar 140 mas cw na eu botei o contato com o cw 599 e lá eu coisa dele tá bom isso aqui editar arquivo novo salvar e queria apagar sair dele e sair aqui também e aqui para cancelar o contato clique com o lado direito de alerta contato contato detalhes ok aqui do lado é um programinha cheque master você pode abrir essa essa aqui ó tá a essa daqui dos multiplicadores é o primeiro aqui ó velho é bom multiplicar o multiplicadores o band map é se eu não me engano é esse é esse aqui do que te dá o o o vf ó tá o que mais distante fez o mundo multiplicadores score pode tomar é legal também você ter que ele vai te dando aí os pontos você vai fazendo tá bom aquele te dá os multiplicadores esse check master é onde mesmo que esse cara fica deixa eu ver se eu acho que é check aqui o check massa por exemplo check massa é o seguinte eu digito papai yank 1 delta aí me dá as opções papai yank 1 dx papai yank 1 yank delta então ele vai te vai me dar outras opções tá bom se eu botar a letra a a ele botou lá o dx aparecendo da terra e pegar um outro aqui papa ele me dá aqui a papai lima é pra apoiando que o pai papa 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 ele me dá algumas opções ali entendeu e assim vai ok importante é o grid aí tá bom pessoal então é isso vou ficando por aqui já tá pronto aí o meu o meu logo tá se você quiser ir para outro logo você pode aqui esse último que eu criei né vou deixar ele aqui ó depois o nome que eu já criei outro né que o meu mesmo é esse aqui de x tá então vou deixar isso aqui vou deixar por enquanto nele só pra passar uma data depois eu tô aqui ó fechou tá então pecs então pegamos lá o o o dc colocamos na pasta ou de ser volta o vídeo dá uma olhada que você vai conseguir aí resolver aí o o contexto tá bom vai ter muita gente fazendo contexto em casa tá bom se tiver dúvida escreve aí no canal se você não fiz não tiver computador faz manual tem que ter no mínimo 10 contatos se você fechou 10 contatos pode até me mandar até sem contato pode me mandar por mais que senta me manda não que eu vou digitar tudo para você não mas se for tu pode me mandar que eu digito tudo para você tá bom escreve aí o teu e mail no na descrição do vídeo dá o seu like aí se gostou se valeu a pena se deu para para entender tá ok subscreve no canal que isso dá uma força para a gente poder continuar gerando aí assuntos de conteúdo aí para vocês tá falada mandou aqui papai anki um américa xingu mais um tutorial aí espero que tenha ajudado vocês até o concurso vai ser final de semana agora tá não semana que vem dia 2 e 3 parece chover aqui no meu meu calendário aqui 29 papai domingo é dia 2 dia 3 faltam 12 dois dias gente para começar né o horário a gente já falou lá né oi tô indo terminar aqui de gravar o vídeo e aí e aí e aí